A Mauri Júnior, boa fera do marido Simbou! A Mauri Júnior rivou! Parece alguém viu por aí um carro vermelho Uma mulher linda, viu? E o barulho errei pra divulgações O porto 3 e o meu carro de pressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora eu fiquei tão contente Confesso que me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Alguém viu um carro vermelho pela cidade Uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Alô, J.R. em Ponte Azul do Tocantins E o barulho errei pra divulgações O porto 3 e o meu carro de pressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora eu fiquei tão contente Confesso que me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém envia um carro vermelho pela cidade Uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Ai A Mauri Júnior ao vivo Aô, chão Gino dos teclados Oh, festa boa! É festejo! A galera fica esperando Viu o mar, ferreira, divulgações Opotência do Tocantins Fui tocar num povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira aditando Quando fui de madrugada, fui parceira saideira Voltei uma animada, puxa, não é voltar poeira Puxa, não é voltar poeira E depois soltei a voz pra quando for no outro ano O povo tiver contratando Eles vão lembrar de nós Alô, meu parceiro em Januário Gravando Gino dos Teclados Pela quarta vez Esse estúdio tem assinatura de Gino dos Teclados Fui tocar num povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira aditando Quando fui de madrugada, fui parceira saideira Voltei uma animada, puxa, não é voltar poeira Puxa, não é voltar poeira E eu fui soltei a voz pra quando for no outro ano O povo tiver contratando Eles vão lembrar de nós Ô, Sonsoneira Rocha A rocha que é só um beijo E o mar perreira Divulgações Música Jesus Solidão rodando a casa Sozinho na madrugada Deu saudade de você Pós um ano que foi embora Saudade aqui devora Com vontade de te ver Música Nossas fotos lá do sul Vestido velho sobrava azul É que eu tenho de você Música Quem sente saudade chora Pois até minha viola Sente falta de você Música Música Por que você não me perdoa A mim fazemos só chorar à toa Eu sei que não vai aguentar Quando vê outra desfilar no seu lugar Por que você não me perdoa A mim fazemos só chorar à toa Eu sei que não vai aguentar Quando vê outra desfilar no seu lugar Meu Deus do céu Com a moda dessa Eu bebo melito de pinga sozinho Música E o mar perreira Divulgações Por potência Por concredir Música Solidão rodando a casa Sozinho na madrugada Deu saudade de você Música Música Quase um ano que foi embora Saudade aqui devora Com vontade de te ver Música Música Nossas fotos lá do sul Vestido velho sobrava azul É que eu tenho de você Música Quem sente saudade chora Pois até minha viola Sente falta de você Por que você não me perdoa A mim fazemos só chorar à toa Eu sei que não vai aguentar Quando vê outra desfilar no seu lugar Por que você não me perdoa A mim fazemos só chorar à toa Eu sei que não vai aguentar Quando vê outra desfilar no seu lugar Filmar bebeca de divulgações O Conferência do Tocadins A Maurício Júnior O Fera do Bailão Alô Brasil Essa aqui vai pro meu compadre Edinho Pulou E a comadre Valdeci Barbosa Em dois irmãos Goiás Filmar bebeca de divulgações Por você eu já sofri Sentir tanta dor Por você eu já chorei Sem o seu amor Sem você na minha vida Tudo é solidão Sem você Sou passarinho Sem terninho pra posar Sou feito o rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Sem você Sou feito o fogo Sem ter lenha pra queimar Sou feito o céu Sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Ai Aô Brasil apaixonado A Maurício Júnior Riva E o mar Pereira Divulgações O Conferência do Tocadins Sem você Sou passarinho Sem terninho pra posar Sou feito o rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Sem você Sou feito o fogo Sem ter lenha pra queimar Sou feito o céu Sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar E o bar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins A Maurício Júnior Viva Alô Bahia Chino dos Teclados Hoje vendo que minha cabeça Que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Filmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocadins É Chino dos Teclados Mais apaixonado ainda A cabeça e o coração É duas peças Fundamental Para o ser humano E quando um vai pra um lado E o outro Acaba no engano Já briguei com a minha cabeça E com o meu coração Indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão Uma ilusão Vem caminhar Hoje vendo que minha cabeça E que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça E que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado A cabeça e o coração É duas peças Fundamental Para o ser humano E quando um vai pra um lado E o outro Acaba no engano Já briguei com a minha cabeça E com o meu coração Indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão Uma ilusão Vem caminhar Hoje vendo que minha cabeça E que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça E que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Viúmar Ferreira De inúcações Opondência No Cantinhos Jesus dos Teclados Volume 3 Maranhão Maranhão Mato Grosso Meu Tocantins Essa é pra curtir E se apaixonar Viúmar Ferreira Divulgações Opondência No Cantinhos Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Vem sem volta Por favor Eu não estou sofrendo demais Depois que me deixou Depois que foi embora Meu coração parece que chora Essa lembra de você Eu sofro toda hora Choro toda madrugada Deitado na cama gelada Ligo no seu telefone E da caixa postal Todo dia acordo cedo Olhando a aliança no dedo Aí eu volto pro bar E começo a beber Será que você não tem coração? Liga e me xinga E quer ter razão Ainda me fala que não vai voltar Tu quer saber Eu vou deixar pra lá Vou procurar meu lugar Adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Essa é pra machucar Viu, gente Volta pra mim, meu amor Vem sem volta, por favor Eu não estou sofrendo demais Depois que me deixou Depois que foi embora Meu coração parece que chora Essa lembra de você Eu sofro toda hora Choro toda madrugada Deitado na cama gelada Ligo no seu telefone E da caixa postal Todo dia acordo cedo Olhando a aliança no dedo Aí eu volto pro bar E começo a beber Será que você não tem coração? Será que você não tem coração? Liga e me xinga E quer ter razão Ainda me fala que não vai voltar O que é saber Eu vou deixar pra lá Vou procurar meu lugar Adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Liga e me deixou Liga e me deixou Mulinterest Droga e me deixou A Mauri Júnior, o pé do bairro A Mauri Júnior, o revôo Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando A Mauri Júnior, o revôo Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Olha o chute aí Gino dos teclados 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 Parei no sinal e olhei pro meu lado O vidro escuro, meio embaçado Não deu pra eu deixar ver Se era ela O sinal abriu e eu segui em frente Coração palpitou e parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Rotei toda a cidade Numa busca incessante Que isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal Parei no sinal e olhei pro meu lado O vidro escuro, meio embaçado Não deu pra eu perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também parou Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Rotei toda a cidade Numa busca incessante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal Jesus dos teclados Um grande abraço Para meus amigos Puxa nada do forró Alô, Tori Show Um abraço pra você e eu bró Vamos falar de amor Abraço pra você e eu digo Que te amar foi meu maior castigo Os meus sonhos são bonitos Acabou perdido Momento que passamos juntos Só me usou e jogou fora Hoje só mais um beijinho Do que que eu faço agora Com um sorriso sem mente Sou aqui na rua E sou dependente Da luz da lua Esperando você Ninguém é de ninguém Eu vou viver sozinho Eu vou pegar o trem Por outro caminho E vou esquecer você É Jesus dos teclados Do lado do mundo Abraço pra você e eu digo Que te amar foi meu maior castigo Os meus sonhos são bonitos Acabou perdido Momento que passamos juntos Só me usou e jogou fora Hoje só mais um beijinho Do que que eu faço agora Com um sorriso sem mente Estou aqui na rua Estou dependente Da luz da lua Procurando você Ninguém é de ninguém Eu vou viver sozinho Eu vou pegar o trem Por outro caminho E vou esquecer você Alô Brasil Alô Maranhão Alô Guiauri E Guajari A Maurício Júnior Fui pro Mato Grosso para trabalhar Fiquei contente na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso para trabalhar Fiquei contente e foi na hora do jantar Uma panela ampla de frango com piqui Quase me acabo não queria mais parar Eu sou praony Eu nunca tinha visto o pique tão grandão Eu nunca tinha comido o pique tão gostoso Eu nunca tinha pegado o pique tão cheiro Eu muria ele, chupava, passa na mão Eu nunca tinha visto o pique tão grandão Eu nunca tinha comido um piquitão gostoso, eu nunca tinha pegado um piquitão cheiroso Eu mordia e lambia passando a mão Tem gente que não gosta Simbolo Mas ô bicho vão Eu gosto Fui fumado grosso Para trabalhar, fiquei contente, foi na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho, quase me acabo, não queria mais parar Fui fumado grosso Para trabalhar, fiquei contente, foi na hora do jantar Uma panelada de frango com piquinho, quase me acabo, não queria mais parar Nunca tinha visto um piquitão gostoso, eu nunca tinha visto um piquitão cheiroso Eu nunca tinha pegado um piquitão grandão Eu mordia ele e lambia a pasta na mão Eu nunca tinha comido um piquitão grandão Eu nunca tinha visto um piquitão cheiroso Eu nunca tinha pegado um piquitão gostoso Eu mordia ele e chupava a pasta na mão Chino dos Teclados Alô meu Brasil, música nova, repertório novo, CD novo de Chino dos Teclados Quando eu chego na balada com meu traço, caipira, mulherada, pira Os playboys ficam tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de som Que toca Chino dos Teclados Obrigado, valeu! Quando eu chego na balada com meu traço, caipira, mulherada, pira Os playboys ficam tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi Eu tenho a pegada boa, porque eu dou por cima Eu tenho a pegada boa, por cima que ela jogou Eu tenho a pegada boa, porque eu pego no ar, porque eu pego ao meio Ul, quindi, eu tenho a pegada boa, porque eu gosto Eu tenho a pegada hai boas Jesus, postulados, volume 6 Fala que me ama, porra O meu mundo desabou Quando eu vi você partir Te implorei de joelho Pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo Vamos ficar numa boa Então para de arrogância E fala que me ama, porra Você não vai deixar ninguém melhor que eu De azul doce é claro, ele hoje é todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do chat não vai mais querer te ver Você não vai deixar ninguém melhor que eu De azul doce é claro, ele hoje é todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do chat não vai mais querer te ver Contato para som 639-8474-5266 O meu mundo desabou Quando eu vi você partir Te implorei de joelho Pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo Vamos ficar numa boa Então para de arrogância E fala que me ama, porra Você não vai deixar ninguém melhor que eu De azul doce é claro, ele hoje é todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do chat não vai mais querer te ver Você não vai deixar ninguém melhor que eu De azul doce é claro, ele hoje é todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do chat não vai mais querer te ver A Mauri Júnior Overa No vai Simbora, ô meu amigo, tio Alfredo Coimbra Em Goiânia, aquele abraço Toda a família Coimbra do Brasil Danço Lalao Júnior Ô mulher da minha vida, eu te peço de joelho Não me deixe não Você sabe que eu te amo Por que dou a minha vida Você é minha paixão Nós precisamos conversar Você vai ter que entender Que eu estou apaixonado E não vivo sem você Simbora, ô meu tio Joaquim Rosa Em Minas Gerais Simbora Ô mulher da minha vida, eu te peço de joelho Não me deixe não Você sabe que eu te amo Por que dou a minha vida Você é minha paixão Nós precisamos conversar Nós precisamos conversar Você vai ter que entender Eu estou apaixonado E não vivo sem você Eu estou apaixonado E não vivo sem você Oh Brasil Olha Maurício Júnior aí Ao vivo Ai Oh meu amigo Wesley É em Minas Simbora Simbora Tchau 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 Eu fui num bailão, o trem tava pão, era uma rasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi, o dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa, eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta, já tinha dedo da mulher A chave entrou, mas não rodou, mas não rodou A mulher trocou o tambor, a mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Esta sexta-feira, isso é uma besteira, eu fui num bailão, o trem tava pão, era uma rasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi, o dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa, eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta, já tinha dedo da mulher A chave entrou, mas não rodou, mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Jesus dos teclados, o reino shot, volume 4 Alô galera de Carolina Maranhão Tô chegando aí Fui eu O primeiro cara a beijar sua boca O primeiro homem a tirar sua roupa Esse amor platônico é duro suportar Fui eu O primeiro cara a tu falar que ama O primeiro homem a bagunçar sua cama Agora vem dizendo não me ama mais Eu sei Sei que 20 flores só conheço espinho Você não é boa e eu aqui sozinho Um dia dessa minha estrela vai brilhar Eu sei Que meu sofrimento tá longe do fim Você já tem outro que quer saber de mim O que me resta agora é só beber e chorar Eu sei que você tá de boa Deve tá curtindo com outra pessoa E mais é que eu vou vivendo De bar e bar bebendo Chorando à toa Eu sei que você tá de boa Deve tá curtindo com outra pessoa E mais é que eu vou vivendo De bar e bar bebendo Chorando à toa Foi eu O primeiro cara a beijar sua boca O primeiro homem a tirar sua roupa Esse amor platônico é tudo suportar Fui eu O primeiro cara a tu falar que ama O primeiro homem a bagunçar sua cama Agora vem dizendo não me ama mais Eu sei Eu sei Sei que existem flores só conheço espinho Você não é boa e eu aqui sozinho Um dia dessa minha estrela vai brilhar Eu sei Que meu sofrimento tá longe do fim Você já tem outro que quer saber de mim O que me resta agora é só beber e chorar Eu sei Eu sei que você tá de boa Deve tá curtindo com outra pessoa E mais é que eu vou vivendo De bar e bar bebendo Chorando à toa Eu sei que você tá de boa Deve tá curtindo com outra pessoa E mais é que eu vou vivendo De bar e bar bebendo Chorando à toa 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 E aí 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 E aí